Quando você for calcular uma escada, você tem que ficar ligado em dois detalhes importantes. Não que os outros detalhes de uma escada não sejam importantes, mas esses dois eu considero o detalhe mais importante que a gente mais vê aí nas escadas que o pessoal faz, entendeu? Esses dias agora eu fui livre uma escada da mulher, ela já tinha mandado quebrar duas escadas e queria que a gente fizesse a terceira. Só que como a gente não teve tempo de fazer, ela colocou outra pessoa para fazer, aí a terceira ficou boa, mas ela pagou duas escadas, quer dizer, ela pagou três. Então tem um detalhe aqui muito importante que as pessoas sempre erram. Presta atenção para você ver. Um dos detalhes aqui que você tem que ficar ligado é esse primeiro degrau. Não que os outros você não tenha que ficar ligado, mas esse primeiro degrau aqui e o lá de cima da laje, você tem que ficar ligado para você não errar. Você está vendo aqui, eu tenho um piso aqui, só que esse piso aqui, ele vai sair. Só que quando foi feito o cálculo da escada, aqui era contra piso. Então o cálculo da escada foi feito para na hora que a gente fizesse o piso, a altura que desce esse primeiro degrau tem que dar o segundo e todos os outros da escada. Então foi calculado, botou o piso, mediu aqui, eu não tenho a treina aqui agora, só eu medir para vocês verem. Dá a mesma altura aqui, esse é um dos detalhes que as pessoas erram, que está fazendo a escada. Agora vamos olhar ali em cima, para vocês verem o outro detalhe importante que tem que ficar ligado na hora de fazer a escada. Presta atenção, entendeu? Eu mostrei para vocês aquilo lá de baixo, correto? Agora eu subi aqui e vou mostrar para vocês esse último degrau aqui, entendeu? Esse da laje. O que acontece aqui? Quando nós fizemos o cálculo lá de toda essa escada, o primeiro ficou à mesma altura, depois que a gente colocou o piso, todos os outros ficou à mesma altura. Esse aqui ficou mais baixo. Por que esse aqui ficou mais baixo? Porque aqui tem uma laje. Nós estamos na primeira laje. Essa de cima é a segunda laje. Então todos os outros que nós fizemos ficou o mesmo tamanho. Isso ficou menor, correto? Mas por quê? Porque aqui vai ter uma massa farofa. Aqui é uma laje. Aqui está irregular. Então foi feito o cálculo, tudo certinho. Para na hora que a gente puxar a massa farofa aqui, colocar o piso, vai dar a mesma altura. Como foi feito? Foi feito o nível, tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima. Aqui, a gente botou um negócio aqui, não lembro o que foi na época, e tirou o nível da construção. Para a gente saber o que a gente ia colocar aqui. A altura. Então a gente veio calculando, calculando, calculando. Sobrou a parte que a gente precisava. Então quando a gente colocar aqui, mais ou menos, se eu não me engano, vai ser 5 centímetros aqui. Com tudo. Ou é 4? Não, 4. 4 centímetros com tudo. Aqui vai ficar a mesma altura dos outros degraus. Então esse é um dos pontos que as pessoas erram na hora de calcular a escada. É esse aqui e o primeiro lá de baixo. Tem gente que erra quase todos, né? Só que nesse nosso caso aqui, a gente fez e está tudo da mesma altura. Se eu baixar aqui, vocês vão perceber que está tudo da mesma altura. Só tem o primeiro lá de cima, que ele está mais baixo. Mas é porque foi calculado, porque tem piso ali em cima. Entendeu? Então é isso aí. Quando você for fazer uma escada, presta atenção nos cálculos, para você não errar. Aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, para você não perder nem um vídeo. Então está aqui a nossa escada, que a gente calculou e ficou tudo certinho. Deixa aqui nos comentários o que você achou da escada, se você faz cálculo assim também, para não dar errado. E aí, beleza?